Vamos agora à parte mais específica das APIs do arquivo. Como eu já referi, o arquivo tem três APIs principais, a de consulta de histórico de página, pesquisa de texto e pesquisa de imagem. Vou-vos mostrar agora a consulta de histórico de página. Então, estamos aqui no navegador, aqui com uma página vazia, e eu quero ir aceder à API de pesquisa de versão por histórico de uma página. Já tenho aqui o endereço escrito, eu vou colá-lo aqui no browser, mas vamos aqui com mais cuidado ver o que eu escrevi. Então, temos aqui o arquivo .pt, em seguida temos o text search, que é a API que estamos a usar, e depois aqui, depois deste ponto de interrogação, temos os parâmetros. Então, neste caso, o primeiro parâmetro que nós temos aqui vai nos dizer que queremos ir ver o histórico de versões, version history, para a página uc.pt. Como podem ver, isto não é muito diferente da maneira como os URLs de pesquisa de texto e de pesquisa de imagem funcionam. Aqui, a principal diferença é que estas opções têm de ser consultadas na página da documentação, que eu já vos mostrei o link. Mas aqui, neste caso, vamos começar por um exemplo simples e vamos ver o histórico de versões da página uc.pt. Então, vocês, ao abrirem isto no vosso navegador, quer seja no Firefox, Chrome ou no Internet Explorer, vão ter uma visão desta maneira, em que temos um texto só colorido, em vez de termos aquela versão bonita que nós tínhamos quando fomos consultar a versão de histórico. O que eu vos posso dizer é que isto é funcionalmente equivalente àquela página de versões que mostra a tabela de versões ou a lista de versões que mostrei há pouco quando estávamos a fazer a consulta por histórico. Vamos começar aqui a mostrar... Vou-vos mostrar apenas os exemplos mais relevantes. Vocês podem ser à documentação para saber o que é que cada um destes campos diz. Mas, de uma maneira simplificada, aqui do lado azul temos o nome do campo do resultado que foi devolvido e aqui temos o valor do campo. Então, neste caso, temos a ligação para o serviço. Neste caso é o arquivo .pt, que foi o que vocês usaram. Coisas mais interessantes... Isto aqui... Devemos ver que o número estimado de resultados é de 869, quer dizer que existem 869 versões da página UC e que os resultados foram desde 1996 a 2020. Olhando aqui para o response item temos os mesmos resultados, quer dizer que, neste caso, temos as versões específicas da página que existem. Então, o que é que isto quer dizer? Existem 869 versões. Aqui o serviço devolveu-vos, penso que 25. Então, vamos aqui ao zero, que é a primeira. E podemos ver que, para este resultado, temos o título, o URL original da página, o link para o arquivo. Podemos ver que aqui há um link no formato wayback, que é igual àqueles que nós já vimos. Quer dizer que, ocorrendo aqui, vamos para a versão da página do C de 2019, a última versão. Aqui a estampa temporal, o tempo em que a página foi capturada, o tamanho da página. Aqui há alguma informação mais técnica. E aqui, depois, temos aqui umas que eu já vou mostrar em mais detalhe, mais interessantes. Temos aqui o primeiro resultado. Temos o segundo resultado. O terceiro resultado. Aqui uma questão importante é que o formato é sempre igual. Quando vocês estiverem a processar isto, estes resultados, vocês precisam de olhar apenas para um e de saber como é que todos os outros vão comportar. Quer dizer que podem processar tanto um resultado, como dez resultados, exatamente da mesma maneira. Esta é a vantagem das APIs, porque podem automatizar o processo de processamento destes resultados. Então, aqui, eu quero-vos mostrar aqui algumas coisas que são interessantes. Então, na página de 20 de junho de 2019, temos aqui uma coisa que é o link to extracted text. Então, o que é que isto vai fazer? O arquivo, para a pesquisa, extrai o texto das páginas e tem um serviço que vos permite recolher este texto. Então, carregando aqui, o browser vai-nos dar um resultado, vai-nos dar um fecheiro, em que eu, quando o abrir, posso ver que este resultado tem todo o texto da Universidade de Coimbra, da página principal da Universidade de Coimbra, de 20 de junho de 2019. Podemos ver aqui. E já vos vou mostrar mais à frente como é que isto pode ser usado. Voltando aqui ao navegador, podemos ver que, para além deste aqui, do texto extraído desta versão da página, também temos aqui mais informação para metadados, o fecheiro original, e podemos ver aqui também, como disse há pouco, carregando aqui, vamos também para a página do arquivo, como nós tínhamos visto, quando estávamos a ver os modos de pesquisa. Para além da pesquisa de... a pesquisa de consulta de histórico, também a pesquisa de texto existe da mesma maneira. E eu agora vou-vos mostrar um exemplo em que podemos ver a pesquisa de texto, como é que funciona e como é que isso mapeia de uma maneira semelhante às outras. Então, a pesquisa de texto está no mesmo endpoint, digamos assim, mas o formato é diferente. Então, em vez de escrever version history e escrever, eu meto um Q9, que é de query, e escrevo aqui o texto que quero pesquisar. Então, vamos escrever universidade de Coimbra. e aqui podemos ver que vai funcionar de uma maneira, deixamos aqui o browser carregar, não se esqueçam, e podem ver os resultados a piscar. E aqui vamos procurar no arquivo porque todas as páginas dizem respeito à Universidade de Coimbra, tal como tínhamos visto na parte de pesquisa por texto, na interface do arquivo. O formato dos resultados aqui é semelhante à da API de consulta de histórico. Eu não vos vou... Podem ver com mais atenção depois com os links que estão na apresentação que vos vai ser enviada. Podem explorar isto como quiserem. Mas eu agora quero é mostrar que aquele filtragem que nós fizemos no outro lado também funciona aqui. Então, imaginem que tal como como estavam a fazer a pesquisa avançada. Aqui também queremos filtrar para encontrar resultados num certo período temporal. Então, eu sei, porque já explorei isto, mas eu sei que posso escrever aqui from, parâmetro from, vai-me dizer que eu vou procurar resultados desde este valor temporal até outro. Então, vamos dizer que eu quero ver resultados desde 1 de janeiro de 2010. Então, 2010, 01, 01, à meia-noite, então é tudo zeros aqui para a frente. Quer dizer que os resultados a ser analisados vão começar a 01 de janeiro de 2010 até, eu sei que aqui que o até é o tu e que o tu é o 2019. Aqui só de reparar aqui no formato que é, os parâmetros costumam, têm sempre o formato de o nome do parâmetro que estamos a querer pesquisar, neste caso, o texto que queremos pesquisar, um igual e depois o texto e que estes diferentes filtros de pesquisa estão separados por aqui pelo i comercial. Então, temos aqui o i e depois temos aqui também from, igual e o valor e aqui o tu, igual e um valor. Vamos então aqui procurar a Universidade de Coimbra mas ver a apresentar os resultados para começarem em 2010 e irem até 2019. Tal como do outro lado, não é preciso escrever a data completa porque o arquivo vai fazer esta aproximação. Pronto, podemos ver aqui que este resultado aqui de 2010, um resultado de 2017 quer dizer que o nosso filtro funcionou. Ao voltarem aqui também podem ver que os vossos parâmetros também aparecem nos resultados para saberem também que estes resultados aqui dizem respeito ao período que vocês quiserem. Aqui, a coisa interessante é que eu quero que também vocês prestem aqui atenção é que vocês podem manipular aqui e ao manipularem aqui e carregarem no Enter para a página ser alterada os resultados vão começar a refletir o que vocês fizeram. Por isso, vocês podem explorar e ver quais é que os outros jogadores podem explorar. Aqui também é possível fazer aquela filtragem por site, por exemplo, e ir buscar mais e menos resultados. Tudo isto se pode fazer. É uma questão de explorar a documentação e ver quais é que são as possibilidades da API. A pesquisa de imagens funciona de maneira semelhante. Vou também aqui mostrar rapidamente. Embora aqui na pesquisa de imagem seja em vez de ser aqui o text search é image search. Mas eu vou fazer a mesma pesquisa e vou vos mostrar até que isto é mais uma questão de aprender os parâmetros porque eles até costumam ter nomes em comum. Então, eu para a pesquisa de imagens se eu fizer exatamente o mesmo tipo de pesquisa não alterando os parâmetros isto vai funcionar. E eu vou encontrar os resultados de imagens da Universidade de Coimbra desde 2019 a 2019 porque o to e o from funcionam da mesma maneira das duas APIs. Isto não é garantido, é uma questão de consultar a documentação mas nestes exemplos mais simples os nomes e os exemplos que chamam a ser os mesmos. E aqui podemos ver que os resultados de imagem têm um formato ligeiramente diferente. Então, podemos ver aqui que temos aqui a mesma informação que tínhamos da imagem quando fomos fazer a pesquisa temos a altura da imagem a largura da imagem a data em que foi capturada a página onde ela foi encontrada o URL da imagem onde ela foi encontrada e aqui os links para o arquivo para as que podemos consultar. Então, eu vou aqui abrir numa nova tab para não perder o que já tenho e podemos ver aqui a imagem como ela está no arquivo podem ver também que para as imagens é semelhante temos aqui 2019 etc, etc e temos aqui o URL da imagem o serviço Wayback também funciona para imagens não funciona só para documentos de texto voltando aqui à página onde estava também podemos consultar a página onde apareceu esta imagem eu vou carregar aqui também numa nova tab e podemos ver que esta imagem apareceu numa notícia do eOnline do dia 2 de junho de 2011 tal como na API de pesquisa de texto qualquer alteração que façam aqui se vai refletir nos resultados então imaginem que eu queria começar em 1996 e ir até 1997 e vamos ver aqui que tenho aqui resultados referentes a este período temporal como podemos ver aqui pelo tempo e vamos ver aqui